Muitos inscritos atuais aqui do The Walker Center chegaram a pegar a época em que eu fazia redublagens aqui no canal The Walker Center, que era um dos quadros mais aclamados desse canalzinho e um dos quadros mais bem sucedidos também. Não, cara, não é difícil. Você vê o vídeo, você dá like e ele não entende isso. Para de agir como se tivesse um canal no YouTube, como se soubesse das regras. Caramba, cara, foi só um dislike. Chegou o momento em que eu tive que parar de fazer eles, pelo menos com frequência. Acabou que ainda faço, de vez em quando, muito raramente aqui no canal, né? Como a redublagem do Daryl apanhando do Beta. Então vem então, já que tu é um bichão mesmo. Vem, vem, sua lambesgoia. Ó que eu vou mesmo, hein? Você tá achando que é quem? Tu é grande, mas não é dois. Hum, eu vou lhe quebrar. Vai nada, rapaz, eu não vou deixar não. Vem então, vem então, vem então, vem então. Ou a redublagem da conspiração do cavalo do Rick. Este é o poçante de Rick Gramas, mais conhecido como Cavalo. Mas você também pode chamá-lo de Cavalo. E ele está tramando algo contra o senhor Rick Gramas neste exato momento. Ah, mas é hoje que eu vou vingar a morte do meu irmão Ernesto. Cavalinho da primeira temporada, deixado pra morrer pelo menino do Gramas. Ah, mas é hoje. Vem cá, menino do Gramas. Preciso de uma carona aí, ô cabra safado. Nossa, ainda bem que o meu cavalo apareceu do nada. Pra me dar uma carona, né? Ou eu estaria perdido. Ah, mas estaria mesmo, rapaz. Ah, estaria mesmo. As redublagens nunca vão morrer totalmente. Mas também nunca mais voltarão a ser um quadro fixo aqui nesse canal. Nem o YouTube ou a AMC via com bons olhos esse quadro. Chegou até um certo momento em que o canal correu perigo de deixar de existir por causa das redublagens. Então eu tive que tirar todas elas e de vez em quando, muito raramente, eu me arrisco a fazer uma. Só quando eu tô muito inspirado. Porque um vídeo só não representa muito perigo pro canal. As consequências não seriam muito danosas e tudo mais. Entretanto, esse quadro foi um quadro muito querido aqui pro canal. Que o pessoal adorava, que gerava um engajamento incrível. Óbvio que eu não sabia o que eu tava fazendo na época. O quadro começou em 2016, quando eu tava começando o canal. O canal, a primeira redublagem foi postada quando o canal tinha 200 inscritos, cara. Que foi aquela redublagem da aparição do Jesus, né? Ah, mas aqui! Acha que vai me pegar? Hein? Hein? Opa! Acha que vai me pegar? Mas fato é que muitos gostavam da tosqueira. Muitos gostavam da galhalfa, que era da zoeira. Que era do universo bugado que eu criei em cima disso. E muitos ficavam esperando e cobrando o tempo inteiro pra ver. Muitos até me mandavam mensagem agradecendo pelo conteúdo. Porque trazia risadas às pessoas que estavam enfrentando barras terríveis em suas vidas pessoais e tudo mais. Acabavam achando um momento de alegria com essa palhaçada, sei igual o que era. Essas redublagens, cara. E por isso, por honra a este antigo quadro do canal. E que foi crucial pro sucesso do canal como um todo. Eu decidi fazer esse compiladinho aqui com alguns dos melhores momentos de todas as redublagens que eu já fiz, sabe? Algumas piadas estarão um pouquinho fora de contexto, porque não colocarei os vídeos inteiros aqui. Mas quem assistiu vai lembrar exatamente do contexto do negócio. Enfim, espero que vocês aproveitem. Porque esse vídeo é pra você mesmo que gostava muito desse quadro quando ele era ativo. Então curta, espalhe pros amigos, essa coisa toda. Nossa, pai! Carol Zane, eu sou o Isaac Emanuel. E bem-vinda ao Acre. E esqueci de dizer que o Ezequiel dá suplementos pro gato dele comer. Bora, cumpadre! BAU! 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 Querida, cheguei! Ha! Lança aquele zoom! Uau! Parece novela mexicana! E aí, o que é isso? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal, exclusivo de The Walking Dead. Tchau! Por favor, linda garota, não! Não faça isso comigo, NÃO! Morre, campana de infeliz! É, Cora. Alerta, alerta, garota, alerta, muito perto. Alerta, alerta, garota, alerta, muito perto. Alerta, alerta. Interrompemos a nossa programação para o horário eleitoral gratuito. Vamos lá, Cora, você consegue! Você só tem que agradar o diretor da série, você só tem que atuar direito! Você só tem que ser homem, só um pouquinho! PRAU POU POU! Todo mundo parado! Alguém roubou meu olho! Eu só quero meu olho! Droga! Não sei assoviar. Ijo! Eu realmente queria vir aqui para dizer coisas muito, muito boas a respeito de vocês. Sobre o quanto é bom ser o diretor dessa série de merda ou coisa do tipo. Mas não, ao que parece, estamos longe disso. Porque o Cural aqui do lado perdeu o olho. É incrível que nem o olho eles perdoam mais. Levam tudo. Provavelmente levaram a masculinidade do Cural também. Mas deixem isso em off. Mulambento, racista, fascista, homofóbico, maconheiro. Cural, eles vão recuperar o seu olho. Até lá, toma uma birita. Salafrário, ladrão, bandido, matador de baleias, orcas. Agora você? Você vai me contar como perdeu esse olho. Eu não vi. Oh, mas é claro que viu. É seu olho. Então quero que se lembre. Que se lembre e me diga como foi que perdeu esse fodendo olho. Pilantra, mal caráter, contrabandista, han solo, diabo do meu ódio. Cante pra mim. Cante uma música bem emocionada. Never mind if I... Someone like you... Assassino de cabras, assassino de aluguel, assassino de casas próprias, assassino de assassinos... Não achamos seu olho ainda, garoto? Quer sugerir alguma coisa? Eu quero meu olho. Talvez você deveria ir lá e Alessandrinha falar com a gorda que provavelmente comeu o meu olho. É macho o suficiente pra isso? Seu lixo. Ou talvez eu mesmo tenha que dar os tapão na sua cara. Ladrão de galinhas, ladrão de celulares, ladrão de casas, ladrão de carros que são como as lanchas... E motos que são como jet skis... E de pedestres, que são como os banhistas. Dário? Vá tomar um banho. Sabe quando é que eu vou tomar um banho? Foda-se. Cadê o Ricardo? Ah, saiu para procurar coisas para Alessandrinha. Estamos morrendo de fome aqui. Eu até comi o olho do curau esses dias. Você? Pelo que eu saiba, você poderia ter comido o próprio Ricardo. Sério? Bom, eu duvido muito. Vamos procurar o seu olho, curau. Não está aqui. Nem aqui. Aqui também não. Olá. Eu sou Negan. E metade dos seus brinquedos pertence a mim agora. Trapaceiro, mercenário, Decepticon. Eu sou a Universal. Abre a porta, mariquinha! Ray! Ray! Ah, professor Girafales! Dona Carol Zane. Mas que milagre o senhor por aqui? Vim lhe trazer esse humilde presente. Oh, mas quero entrar para tomar uma xícara de café. Mas não seria muito incômodo? Aceita logo! Oh, de jeito nenhum. Vamos entrando. Depois da senhora. Ah, meu Deus. Deixa eu entrar logo. Eu estou envelhecendo aqui nessa porta. Não, não. Eu não posso fazer isso. Não está no roteiro. Não está no roteiro. Não está no contrato. Vocês entendem esse tipo de coisa? Gregório, nós temos que fazer isso. E quem te perguntou? Miga, sua louca. Eu não posso. Me responde. Você concorda com a direção do negão? Sim ou não? Não. Mas eu sou um covarde. Vocês viram. Meu papel é ficar aqui, na minha. E ser chato pra caramba com todo mundo. Para que eles me odeiem. Que droga, cara. Você é burro. Eu não consegui entender direito. Porque você fala de maneira burra. É isso que você quer? Aceitar o roteiro que o negão deu pra você? Mano, não vou ser demitido. Negão pode fazer o que quiser comigo. Caguei. Bora, campada. Eita, velho besta. Ei, pessoal. Tem um lugar, não muito longe, onde podemos conseguir ajuda. Sus? Onde? Acre. Grande Acre. E isso aí na sua mão? Isso aqui? Eu não sei. Só levantei. Sou retardado. Passa do mal. Então aqui é o Acre. E é. É o que disseram. E o que tem aqui, além de mato? Bom, dizem que aqui tem dinossauros. E dragões. E vagantes brancos. Grande Acre. Ei. Quem te disse essa merda toda? O cameraman. Bem-vindos ao Acre, seus bastardos. O inverno está chegando. E aí, câmera? Você tá bom? Jesus! É um prazer você estar aqui. Você me assustou com esse grito, Chef Jerry. Quem são esses gatos pingados aí, Jesus? Ah, vou apresentá-los, Vossa Majestade. Esses são... Ah, povo dobro! Vem pra cá, é só um... É, gato grande. Sei não, acho que aquilo é um tigre, hein? Parece uma doninha. Dragão! Cala a boca, cura... Noz! Mamute! Iguana! Dinossauro! Droga, vocês são um bando de maricas. Ficam aí se escondendo. Cala a boca, Dario. Você tá atrás de todo mundo. Claro. Chega mais. Diga-me o que você tenha de ser. Manuel. Isaac e Manuel. Alessandrinha. Fazendão. E o Acre. Nossos sets de filmagem têm algo em comum. Todos nós somos dirigidos pelo Negão. Tudo começou quando o Negão chegou causando aqui na nossa terra. Ele matou dois caras nossos sem querer. Com um taco de beisebol chamado Geovana. E o que sugere então... Ricardo Esgrima, de Alessandrinha. Que juntemos nossos sets de filmagem. E lutemos. Lutemos pela liberdade. Negão não sabe dirigir essa série. Ele bate em quem não atua direito. Demite ruivos e coreanos. Isso que você está me propondo é muito loucão, hein? Vou pensar no seu caso. Ah! Alive rosa! O Negão tá vindo pra cá! Você tem que se esconder! Nossa! Vamos logo, que vaca maluca! Carre, pessoal! Onde é que eu tô? Por aqui! Uou! Uou! Crenço! O que tá acontecendo aqui? Olha, eu não sei não, hein, dona Drauzia. É... Parece que uns necos tão chegando aí pra cobrar imposto, sabe? Imposto! Ei, imposto é roubo, rapaz! O que foi? Cala a boca, senão eles pegam você também, rapaz! Eu vim aqui direto pra dar uns amassos no curau! Cuidado com os ratos, eles comem gente! Eita, povão, vem, meu! Entra logo, Dário! Eita, fedor da porra, viu? Mas o que é isso? Tem um corpo aqui! Dário, vem pra cá, seu nego! É perigoso aí, ó! Calma, eu tô respirando um pouco! O cheiro aqui é horrível! Corre, Dudu! Opa, chefia! Ah, vai um rango aí? Não! Minha função aqui é ser babaca! Ah, é claro! E é por isso que eles me mandaram trazer essa jossa aqui e... Não tá vendo que eu tô tentando te enganar, seu imbecil! Toma, você pode levar essa parada aqui e... Olha ali! Tem um pessoal ali te chamando! A guria se ferrou, ó, crentso! Eu tô vendo essa boneca toda aí, ó, Drauzia! Loucura, viu? Caraca! Merda, mano! Tá fedendo aqui, nego! Nós temos que sair daqui agora! Shhh, tem alguém vindo aí! Ah, meu Deus! Essa bagaça tá fedendo mais que aquele Dário que fugiu da base do negão! Nossa Senhora! Ah, eu te passo a peixeira agora! Não! Ah, meu Deus! Eu tô vazando aqui! É, de Ashman! Meu Deus! Nossa Senhora! Eu não aguento mais ficar aqui! A gente tem que sair! Dário, não! Por que o negão iria precisar de dois médicos? Hum? 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 O pessoal sempre disseram que eu pareço um personagem de videogame? A resposta é... Deu ruim! Seu irmão pegou fogo, nós precisamos de você agora lá! Ah, posso falar com você em particular? Olha, eu já provei que eu tô cooperando com o negão e fazendo a coisa toda pra evitar greves de elenco aqui! Mas tá complicado com toda essa tirania de vocês, sabe? Que tirania? Ah, tirania? Não, não! Eu não disse tirania! Então disse o quê? Ah, não importa! Só me passe o seu contato do Whats, pra gente trocar uma ideia mais tarde! Quem sabe eu não visto uma roupa bem interessante e espero por você lá no meu escritório qualquer dia, sabe? S-s-s-só nós dois! Cara, você é louco! Você deixou o nosso único médico ir embora! Olha a boca, menino Jesus! Sabe-se lá o que pode acontecer contigo se você continuar falando assim? Hum? Você tá me ameaçando? Não! Claro que não! Eu acho que você tá me ameaçando! Vai embora, sim! Eu já tava indo mesmo! Ah, o que ouve? Quem é o bosta que tá te ameaçando, mozão? Aê! Vou matar todo mundo nesse rolê aqui! Toma! Ih, negão minha guarda! Eita! Já? Botou a cafeia? Certo, pessoal! Hoje é um dia muito especial! Hoje vamos à praia! Vamos fazer o que na praia, pai? Cala a boca, curau! Ninguém tá falando contigo! Nossa! Iremos tirar um descanso na praia, pessoal! Um fim de semana bem tranquilo! Então por que as armas e a dinamite? Ora, vai que dá ruim, né? Força, Ricardo! Vai, mozão! Ui! Meu Deus! Tu tá pesado, hein? Por um acaso, você comeu a Judite sem querer por aí? Vamos armar bambos por causa de dar ruim, né? Lá com a terra na pousada! Que beleza! A pousada é toda minha! Mãos pra baixo e armas pra cima! Não é o contrário, não? Que seja, eu tô nervosa! O que você quer? Queremos a pousada! Hum, tá tudo em cima, hein, véia? Vou até me sentar aqui! Vovózona, cheguei! Meu Deus, é a mina bonita! Ei, gata! Que que quer dizer, Cindy? Você aqui! Mentira, eu não tô aqui, não! Todo mundo sabe que isso é tudo um sonho do Ricardo! Não é não, hein! Nossa, tá tudo em cima, hein, gata! Nossa, nossa, nossa! É o seguinte! Viemos aqui passar um fim de semana bem dos bão! Mas vocês estavam na nossa pousada! Então temos que tirar vocês daqui! Para que o nosso fim de semana na praia seja uma delícia! Mas se a Cindy quiser ficar com nós, ela pode! Só se ficar no meu quarto! Escuta aqui, terra! Se a gente deixar esse lugar, os mendigos mofados da praia podem comer todas nós! Vocês deviam ir! Não, Sidney! Mas eu quero ficar com a terra! Não importa! Já era! Ele disse pra vocês colocarem as mãos pra cima! Codando flanela! Arrasou, Dário! Agora vem aquela miradinha com estilo! Vá! Corre, negado! Todo mundo pro chá! Eu sou um cural e eu mando nessa bagaça aqui! Ih, olá! É só um cural! Não vai respeitar cural nenhum aqui! Tá cheio, tete! Eu vou levantar! Sou obrigada a joelhar pro cural, não! Oh, Deus! Irmãos, colabora! Essas foram as últimas! Ajoelha aí, negado! Tem que ter pulso firme, cural! É, eu tentei! Eu tinha esquecido de dizer que tinha umas bombinhas por aí Ah, meu coração, meu Deus Meu Deus, tu tá legal, tá tranquilo Corre, Dudu É o seguinte A gente conseguiu sair de fininho, seu negão D, pra tirar umas férias E agora não podemos dar o luxo de ficar sem pousada A Terra tá lá dentro agora, dialogando com a líder de vocês Diálogo é uma ova Ninguém pega pousada Minha senhora Temos trabalhado tão duro Ah, droga A mão do gatilho chega a tremer Se você me matar, a gente explode todo mundo A pousada também Ué? Nossa, que vontade de cagar Vocês tão louconas Não vamos deixar esses folgados pegarem a nossa casa pra fazer um churrascão na laje Ricardo! Mendigos! Desmaia, véio Nossa, menina Pessoal, já temos carne pro churrascão na laje Atirem à vontade Ué, pé, 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 pé Tripofobia Isso te incomoda? Te incomoda? Isso Te incomoda ou não? Tá sentindo algo estranho? Tripofobia É o que você tem É o que você tem Segue o show aí Olha a cena de ação, negada Pronto Matamos todo mundo E assim Todos decidiram dividir a pousada e curtirem o fim de semana E o churrascão na laje também Terra e Cindy dividiram mesmo o quarto Assim como os sorridentes Dário e Menino Jesus E Curau? Ah, Curau só ficou na vontade mesmo Mas o que importa é que tudo está bem agora e... Mentira! Eles na verdade pegaram todas as armas da pousada para se rebelarem contra o grande negão no próximo episódio E eu, hein? Tá achando que isso aqui é novela? Meu Deus É o seguinte Viemos entregar o leite e não importa o que aconteça que você faça Vamos entregar o leite Também viemos para resolver de uma vez por todas uma peripécia sobre você, Ricardo A verdade é que ficamos sabendo que você não está mais querendo atuar para a verdadeira Paola Prático Conhecido como Nigan Que é o diretor dessa série de fato Será que eu explodo esse bundão junto com todo mundo? Quer saber? Foda-se! Ô gás! Hum? Falhou o gás? Ué! O que está acontecendo? Ah! Perdeu! Meu Deus Acho que me morrei Nossa! Meu Deus Parecem tantos, não é? Eu, hein? Não, seu pai Já posso sair agora, acampado? Uou! Eu com toda fodendo certeza vou contar para os meus netos catarrentos e estilosos sobre o fodendo Ricardo Que não quis acreditar em nosso disfarce de leiteiros e acabou se fodendo Você fica me provocando, Rick E me provocando E me provocando mais ainda Tô começando a achar que você é idiota, viu? Eu entendo que queira explodir todo o fodendo mundo Mas eu gênio? Todo mundo querendo deixar essa série melhor e você mete o louco e não quer mais que eu dirija essa merda Olha o degrau Parece que eu vou ter que usar medidas drásticas aqui Sasha Você não vai acreditar nessa merda Meu Deus do fucking céu Corta! Não, 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 não gostei Faz de novo Mas que merda, Ricardo Para de ser o diretor dessa merda Eu que mando aqui Fala a boca e faz de novo Ah, tá bom Meu Deus do fucking céu Agora sim Vou meter o louco Vamos lá, vamos fazer uma cena de ação Eu sou o diretor agora Vai lá, Dario Isso mesmo, vocês aí Tá muito fake essa briguinha aí, hein? Vem, 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 vem Botei-vos fazer um novo acordo Você sabe o que é um macaco? Ah, de novo não, de novo não Ah, quem é que deixa um caco? Essa piada de novo não Vem em silêncio aí Ah, Ural? Mas já te pegaram? Tu é frouxo, hein, moleque? E aí, de novo? Bom, primeiramente Eu sou o diretor de novo Segundamente Eu sou o diretor de novo Mas Puta merda, Ricardo Você tinha que fazer isso Tinha que ser assim Eu vou ter que fazer uma coisa Tipo Agora Eu vou matar o Cural agora Eu vou dar uma bela de uma geovanada na cachola cabeluda dele E depois A Giovana aqui Vai dar umas macetadas nas suas mãos Você sabe Eu não ligo pro Cural Nossa, pai! Eu vou te matar, Negão Nada vai mudar isso Talvez não hoje Talvez não amanhã Mas Nada Vai mudar isso Nada Eu sou Tô cansado desse meme É agora que eu mato o Cural mesmo nessa parada Bora, Cambada! Pá! A garota Cural não vai cair Não no dia de hoje Vamos lá, fazendão! Vamos perder o lobo! Tô chegando Merda, pra que a arma se eu tenho um pau? Quer dizer que a viúva tá viva e sentando bala? Sem falar que ela tá parecendo o Leon Corre, Simon! Ninguém me pega, rapaz! Vem, 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 vem! Vem! Ah, eu vou matar vocês! Meu Deus, tá saindo da Jalo Monstro! Corre, pessoal! Ah, vocês vão se arrepender de terem cruzado o caminho Do glorioso Dario Dicção! Seus lixo! Esse povo teletransporta, é? Agora é guerra, hein, Leon? Que que quer dizer... Maggie? É! É guerra! Mas essa decisão já foi tomada E agora... Vamos lutar horrores nessa fodendo guerra Mas, pai! Fala, moleque! Você ia me deixar mesmo morrer? Claro que ia! Tu é vergonha da família, Coral! Nossa, pai! Olha eu roubando a cena! É o seguinte, cambada! Deu! Já deu! Aguentamos coisas demais! Temos que agir! Temos que agir! Antes que... Esse tal negão... Esse tal negão... Corte nossa verba! Porque ele manda nessa série! Drogas pesadas! Se ele quiser, ele troca nossa verba de munição E daí vamos atirar com chumbinho no rolê É por isso que vamos meter o pé na porta amanhã! Vocês ouviram o homem! Porque ele falou tão bonito... Que eu... Isaac Manuel... Vou querer dormir com ele essa noite! E se você quiser... Também está convidado! Oh, tem espaço pra você também, Tereza? Ah, eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui! Ah, me tira daqui, Ricardo! Meu Deus do céu! Já faz um ano que eu estou aqui! Eu vou liderar o fazendão nessa empreitada! Vai todo mundo moer na minha mão! Mas eu prometo que todos poderão chutar a bunda do negão com muita força! Sei que é isso que motiva vocês! Seus vagabundes! Vamos detonar bundas! E arrebentar corações! Este é Jerônimo! A bengala futurista! Também conhecido como o melhor personagem dessa série! A primeira etapa do nosso plano se chama Gilson! Gilson, Ricardo! Por quê? É porque eu gosto do nome! Ei! Sil! O que foi? Gilson! Carai, você viu como é que dá efeito? Lembrando que você não poderá se divertir com os caras, Dário! Nada de beijinhos! É só matar! Sem diversão? Não fumem, crianças! Ah, vem cá, bonitão! Tem que falar, Gilson! Gilson! Ah, eu mandei bem aqui, hein? Cê é louco! Oh, Dário! Já está bom de beijar o cara, né? Ah, sem graça! Libertem seus mendigos, crianças! É, salário! Gilson! Ah, seguinte! Eu não quero nem saber! Eu quero comer um humano bem fresco antes dessa guerra começar! Senão, não vou funcionar direito, não! Ah, mas é claro, majestade! Que tal o cural, hein? Carol Zane! Como é que está as coisas por aí? Os protestos já estão rolando, Ricardo! O povo está bem eufórico! Beleza! Prepare as bombas e chame o Dário! A quebrada deve começar agora! Bora! Hum! Vem, vem, vem! Bora! Eles estão vindo! A gente vier a queimar pneu! Ó, doido! Ó, doido! Ó, doido! Ó, doido! Ó, doido! O que é que está acontecendo aqui? Ih, rapaz! Oh, merda! Parece que temos uma rebelião aqui! Eu tomei no... Palavrão, não! Devem achar que eu estou cagando das calças! E eu? Eu estou cagando das calças! Mas vocês não fazem ideia disso, porque, diferente de vocês, eu atuo tão bem e sou tão charmoso! Que macho! Agorainha vocês se rendem! E outra! Ricardo, você não tem coragem de me atacar! Se quiser que eu prove alguma coisa, eu provo! Agora mesmo! Ih, rapaz! Não tem coragem! Você me ama, Rick! Eu fiz até miojo para o seu filho! E para provar que não tem coragem, eu trouxe um amigo aqui! Simão! Busca o tal do Greg aí! Opa! Conta para eles aí, Gregão! Seguinte, gente! Todos os membros do fazendão devem desistir dessa greve e voltar para lá imediatamente! E? Quem não ir embora, vai levar gás de pimenta nos olhos! Eu esqueci minha fala agora! Mas pode crer que ela era bem séria! Vixe, ferrou aqui, hein? O fazendão está... O fazendão toca-moça da farmácia! Sai daqui, mano! Tu esqueceu as falas! Você vai me fazer contar? Ok! Ok! Tudo bem! Eu vou contar! 10, 9, 8, 7... 84 bilhões! Agora é a guerra! O bom! 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 Ricardo! 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 Agora o protesto está chegando! Espera! Espera! Eu vou só tirar minha foto para o Instagram! Ai, meu Deus! Calma, meu jovem! Eu vim aqui fazer meu papel de trouxa! Ah! Valeu, trouxa! Isso, isso! Vai lá! Vá! Acelera esse carro! Fuja daqui! E me deixe! O papel de trouxa tem que continuar! Olha o quanto eu cresci! Ei, olha só essa criança mongoloide aqui! Foi como me disseram para fazer! Se não gostam, o problema é seu, né? Vacilão!